Rota das Catedrais, restauro da sede Viseu é prioritário. Reportagem já a seguir. Tour e Viajar. A sede Viseu, reconhecida como uma das mais importantes catedrais portuguesas, está na lista das intervenções prioritárias contempladas ao abrigo da rota das catedrais. O protocolo de cooperação que estabelece as bases de intervenção, a elaboração dos projetos e o respectivo financiamento foi assinado entre a Direção Regional de Cultura do Centro e o cabido da sede Viseu. na presença do Secretário de Estado da Cultura. Trata-se de uma importante operação de requalificação que valoriza os espaços sagrados, reforça as áreas museológicas, cria zonas de recepção dos visitantes e estabelece novos circuitos para a circulação do público. A revisão de coberturas, caixelharia, a vertente da iluminação, sistema de aquecimento, recuperação de paredes e requalificação de um edifício que é a casa paroquial, que agora é um edifício que está sem qualquer habitação, devoluto, e que se pretende requalificar para integrar precisamente no percurso da própria catedral. O orçamento para este projeto ronda os 2,4 milhões, importância que é financiada em 80% pelo Cren. Os restantes 20% da despesa serão repartidos entre a sede Viseu e a Direção Regional de Cultura do Centro. Abraços com os 300 mil euros que terá de arranjar pela parte que lhe toca. O cabido da sede Viseu está a pensar em criar um clube de amigos da Sé. O secretário de Estado da Cultura já prometeu a sua ajuda pessoal. Nós apelamos a todos os que queiram entrar neste grupo, neste clube de amigos da catedral, que de facto depois nos contactem no sentido de podermos ajudar a tornar mais belo este templo que é a sede Viseu. Tenho o maior gosto em fazer parte do clube de amigos da sede Viseu e com certeza darei-me o contributo pessoal também. Será o contributo pessoal em vez do contributo que cabe à Secretaria de Estado e se está concretizado, não é? Está concretizado, está programado, está contratualizado e nós honramos os nossos contratos. A Rota das Catedrais, que engloba 23 monumentos em todo o país, resulta de um acordo celebrado em 2009 entre a Conferência Episcopal Portuguesa e o Ministério da Cultura com o objetivo de restaurar, conservar e reenquadrar os edifícios do património arquitetónico de caráter religioso com os interesses das comunidades locais, de modo a que possam proporcionar também aos visitantes uma oferta cultural de excelência. Dúri Vierza A Rota das Catedrais A Rota das Catedrais A Rota das Catedrais A Rota das Catedrais